Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu e desta vez aqui venho com um vídeo novo e infelizmente falar sobre o final do Diário de um Mestre Pokémon Porque agora eu acredito que eu irei conseguir fazer vídeos com temas mais livres e o título não ficará tão grande, porém ainda continuarei fazendo sim vídeos de Pokémon GO, entre outros Mas não terá, mas esse título aqui, Diário de um Mestre Pokémon, que fica muito grande até o texto, acredito que fica meio chato para a comunidade ver Mas sim, continuarei mantendo talvez assim, ah, o Diário de um Mestre Pokémon lá, o cara faz os vídeos diários ou não, com dúvidas, críticas, sugestões, etc, etc, etc Também, né, para não ficar muito gigante, já que a minha playlist aqui no canal é sobre Pokémon GO e não Diário de um Mestre Pokémon, ok? Porque poderia ser simplesmente um título dentro do meu canal, né, acredito que seria interessante isso Mas enfim galera, vamos lá, desta vez aqui eu vou falar sobre o erro, né, do GPS Failure to Detect Location e também o erro sobre, é... Sinal Not Found, ou seja, pesquisei aqui, mas é só ideias de como resolver, não é tipo, ah, resolvido, pronto, acabou Para mais informações, vocês pesquisem no Google galera, porque todos os procedimentos que a galera está fazendo até o momento Não está sendo possível de consertar, para algumas pessoas consertam, para outras não Então esse vídeo aqui poderá ser um vídeo demorado sim, e se você conseguiu arrumar com todos os procedimentos que a gente fez aqui, parabéns Mas se você não conseguiu arrumar, infelizmente a gente vai ter que fazer alguma maneira para tentar isolar essa falha o máximo possível, ok? Bom, vamos lá Antes de mais nada, se você estiver vendo esse vídeo por outra mídia social ou outro site, vai lá no youtube.com.br Tudo bem? Já se inscreveu? Já deu um curtir? Ok então, vamos para o vídeo Procurando aqui em vários fóruns em inglês, existem aqui, de começo, para o seguinte erro Falha de detect location, ou falha na detecção do local Existe aqui uma maneira, que eu vou mostrar aqui para vocês em tempo real, que eu fiz no meu celular É claro, no meu não tem, mas eu vou usar o meu celular como exemplo E talvez alguns celulares de vocês também não tenha essa opção, então eu sinto muito e paciência galera Mas antes disso, vamos colocar aqui que o mínimo recomendado pela própria Nintendo Espero que vocês estão vendo aí E essa ideia aqui só vai ser a princípio para o Android Depois talvez eu use um vídeo como referência para a parte do iOS Mas eu não vou prometer que eu vou mostrar sobre o iOS Bom Todo mundo já está sabendo que o mínimo requerido é o Android 4.4 Até o 6.0.1 ou superior, acredito eu Aqui ele diz que não será suportado para Androids que não são oficial E também que é preferível a resolução 720x1280px Não está sendo otimizado para tablet Se você rodou no seu tablet, parabéns cara, você é um cara de sorte Outra situação também é que você tenha acesso à internet Seja Wi-Fi 3G, 4G, 5G, 10G, 20G Se você estiver vendo esse vídeo futuramente e já foi lançado algum G a mais Ok E também aqui que é o importante nosso vídeo Localização por GPS E até o momento que eu gravei esse vídeo Infelizmente processadores da Intel não estão suportados Mas como eu já falei Acredito que lá na versão 0.35 do Pokémon GO Já esteja sim disponível para processadores Intel em smartphones Desde que o próprio Ingress ele roda em smartphones da Intel Com processador da Intel Certo? Aqui o iOS e o iPhone 5 Se você tiver o iOS 8 e o iPhone 4 e estiver rodando Tá bom cara, parabéns, tudo bem Certo? Sem problema nenhum E também aparelhos que foram feitos o J-Break Também não vão ser suportados Ok? Mas se você fez J-Break e está funcionando, tudo bem Tudo bem, isso daqui é o mínimo requerido Pra quê? Pra não deixar nada Dessa nossa ideia aqui Do GPS failed to detection Location E do sinal do GPS não encontrado É só pra deixar isso daqui bem claro pra vocês Pra vocês não ficarem assim Ah, você não falou nada Porque daí chega a pessoa Ah, meu Android é 4.0 Não funciona Ah, eu tenho aqui o Android 4 3.8 Cara, vocês ficam perguntando a mesma coisa E não procuram nada no Google Simples Procure os defeitos no Google Se você chegou nesse vídeo aqui É porque você veio através do Google Ou alguém compartilhou pra você Etc, etc Isso daqui é só uma ideia De possivelmente como conseguir Reparar esses dois erros Porque Ah, o meu tava dando fail Agora eu fiz o tutorial do Gudu E deu o GPS E sai no not found Porra Sabe, tipo É só uma ideia de como Será possível de resolver Até agora Todas as pessoas estão postando em vários fóruns E simplesmente eles respondem Ok, fiz tudo isso E aí? Não funcionou Mesmo problema Mesmo problema Aqui, ó O cara falou Meu Android é o 6.1 Já fiz a parte de opções de desenvolvedores Já desativei os lugares fictícios Eu tenho mais opções aqui De apps Já limpei O histórico Já fiz tudo O diabarada E simplesmente não consegui fazer Resolver Também já fui lá em aplicativos Configurações Pokémon GO Permitir sempre Restartei o jogo E voilá Né? Então Mesmo problema Fiz tudo Então assim Se tudo que você fizer nesse vídeo aqui Nada der certo Cara Vamos ter que esperar aí Sair uma nova versão Uma nova atualização Ou simplesmente Desinstale Pokémon GO Refaça todas as configurações Do zero Certo? Do zero mesmo E instale Pokémon GO Assim que for lançado No Brasil De fato Ok? Mas é claro Certifique-se que você tem o mínimo Da configuração Para rodar Pokémon GO Por favor Certo? Bom Então vamos lá A primeira dica Eu vou mostrar para vocês aqui Usando o meu próprio celular Que não funciona Tá? Você vai lá procurar Configurar No seu Android Ou no seu celular Ah mas o meu é 3G Gudo O meu não tem essa opção Cara Desculpa Eu vou fazer aqui Através do Zenfone Então Eu tive que me bater um pouco Para achar as opções Você vai lá em configurações Ou É Sei lá É configurações Ou ferramentas Mas assim É em configurações Vai procurar onde é que tem About ou sobre Vai fazer o seguinte Onde tem lá Informações do software Você vai clicar Uma, duas, três É Daí ele vai abrir aqui Informações do software No número da versão Eu cliquei sete vezes Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Sete Ele vai avaliar Não é necessário Você já é um desenvolvedor Aí ele habilitou A paradinha do desenvolvedor Aí eu falei Cara Cadê o negócio de desenvolvedor Do meu celular Aí eu fui voltando Né Até achar Aí opa Apareceu aqui Opção de desenvolvedor Ou development Eu cliquei nela Mas como eu não tenho Pokémon GO ainda Eu vi que eu vou ter que achar Aqui a opção Depuração de USB Atalho para relatórios e bugs Opa Permitir locais fictícios Eu vou deixar assim Por enquanto Que eu quero que dê esse erro Quando eu tiver habilitado Para jogar Pokémon GO Mas Vamos lá Você vai ter que fazer o que? Você vai ter que desabilitar Essa opção aqui Ah, mas Gudu O meu não tem Permitir locais fictícios Tudo bem, cara Se eu for iOS Ele não vai ter essa opção Ele vai ter uma outra opção Deixa eu mostrar aqui para vocês Se eu achar Essa porqueria dessa opção Né? Que está todo mundo aqui Que nem uns malucos Ele não vai ter essa opção Ele vai ter uma outra opção Chamada Cadê, cadê, cadê? Não é mock location Que é para os celulares em inglês Tá? Deixa eu ver aqui Bom, agora não vai ter aqui Mas nesse videozinho aqui Ele explica No iOS Tá? Você vai lá Nos settings Do iOS E daí Simplesmente Né? É... Aqui Em location Você ativa a localização Desabilita Aqui você vai em General Nas configurações Aí você acha lá A opção De resetar E faz Um Reset network settings Você coloca a tua senha Blá, blá, blá E daí já era Isso daqui é para iOS Galera Isso daqui é o pouco Que eu vou falar de iOS No momento Certo? Aí aqui Ele vai aqui em alguma outra Né? Foi lá no localização Deixou a localização Ativado Deixou para modo alto Da localização Né? Isso daqui eu vou falar Com mais detalhe depois Aí foi lá na parte De aplicativos Aí achou lá A parte do Pokémon GO E daí você mexe Nas permissões E você deixa tudo Habilitado nas permissões De Pokémon GO Certo? Que eu também já tinha falado Essa é uma outra ideia Se eu estiver indo muito rápido Não tem problema Daqui a pouco eu vou fazer Parte por parte Porque assim Se não tiver Aqui já foi demais Se não tiver Aquela opção Aqui De Aqui ó Set mock location Vocês percebam que aqui Existe uma opção É... Que... Para locais fictícios No meu Aqui a opção é diferente Ó Poderia estar assim E poderia estar assim Certo? Mas você vê que aqui Tá em inglês E não tem nada Ó Ó Não foi encontrado nada Ó Tá vendo? Nof Ou seja Não tem nem como fazer Daí ele fala Outro negócio É você atualizar O Google Maps No seu... É... No seu aplicativo No seu celular Que é outra ideia Então Nós vamos trabalhar Em cima de ideias Certo? Então tanto na versão português Quanto na versão Em inglês Né? É permitir Locais fictícios E você desabilita E pronto Acabou Certo? Outra situação ainda Dentro do celular Ali que foi mostrado É outra ideia Se caso o local Esfictício não funciona É você achar Encontrar a localização No seu celular E deixar o modo De precisão Em alta precisão Você vai selecionar Esse modo aqui Certo? Só que isso daqui Geralmente tem um modo Para achar a localização Do teu celular No mundo Etc Etc E você vai deixar Ativada a localização Então essa é a ideia Número 2 Ok? A ideia número 1 Era você deixar Em modo desenvolvedor Você desabilitar O modo fictício Ah, mas Gudu Não funcionou Tá lá desabilitado Em local fictício Modo desenvolvedor Eu achei no meu celular Mas Gudu Meu celular não tem Modo desenvolvedor Pô, cara Daí só lamentos Me desculpa Ou a versão do teu Android É uma versão diferente Mas para acessar A opção De desenvolvedor Já expliquei Você vai achar As configurações Vai lá no sobre Vai achar aqui Informações de software Vai dar um clique Ele vai entrar aqui Em outro E número da versão Você vai dar 7 cliques Aqui nesse negócio Aí ele vai habilitar A opção de desenvolvedor Do seu celular Você vai só voltar Vai ter lá Na abinha de sistema Perceba ali Que tem uma aba Aqui ó Escrito sistema Aí vai estar lá A opção de desenvolvedor Você vai clicar nela E vai desabilitar O permitir locais Fictícios Depois que fez isso Né? O que você vai fazer? Você simplesmente Vai lá De novo Ali dentro O meu aqui Fica em pessoais Localização Alta precisão Você vai mudar Né? Você vai deixar ali Como ativado E até aí Beleza Depois o terceiro passo No Android É você ir lá Em aplicativos Você verificar Você verificar Os aplicativos instalados Achar aqui O Pokémon GO No caso aqui Eu não tenho instalado Mas fazer o que? Paciência Aí Ah, tá aqui O Pokémon GO No meu caso Eu vou fazer Com o Pokémon Shuffle Ah, daí você vai Clicar em cima dele E vai limpar O cache E vai limpar Os dados Certo? Aí você pode Tentar testar Se não der certo Do mesmo jeito Você volta aqui Desinstala o aplicativo Confirma se tudo Aquilo que você fez No começo do vídeo Lá De deixar o GPS E tudo mais Estava funcionando Ainda não instala Certo? Não instala ainda Aí você vai procurar Aqui o Google Maps Eu acho que eu não tenho O Google Maps Instalado nessa ponte celular Tá? Deixa eu ver aqui Ué, não Ah, tá Aí você vai procurar Aqui Google Vamos ver se ele acha Google Maps Bom, não tem aqui Ok Você pode, sei lá Vem com outro aplicativo Que nem no meu caso aqui Eu tenho O Fake GPS Que é um aplicativo Que usa GPS Tem também O Fake GPS Free Né? Como vocês podem ver aqui Mas vocês podem estar usando Algum outro aplicativo Que vocês já tenham baixado Que eu também recomendo Que vocês baixem Não o Fake GPS Nem nada Mas algum aplicativo Por exemplo De localização Por exemplo Certo? Que nem aqui Eu tenho esse daqui Que é o aplicativo meu Para localização Tá? Ele Nem sei o nome Desse aplicativo aqui Para falar a verdade Tá? Só como dispositivos Mas enfim É um aplicativo Se eu não me engano Que já veio com o próprio celular Então eu posso Vim ver aqui Onde que está O aplicativo Vamos mostrar aqui Ele está meio lagado Galera Mas não tem problema Tá? Aí aqui tem meus e-mails Não é que são os mesmos Para falarem comigo Aí tem um mapa aqui Agora eu já me perdi Vamos ver se eu clicar aqui Se ele vai para o negócio É ele está localizando ainda O Samsung O que eu quero localizar? Eu quero localizar Ah, beleza Vamos sim Posso localizar esse dispositivo Posso localizar o Samsung Porque são os dispositivos Que estão na minha conta Ô, pô lá Já deu o endereço ali Aonde está Ou seja Se você pegou Um aplicativo De dispositivos Que ele é acionado Com Sei lá Eu baixei esse aplicativo Aqui Nem sei Na época ali Eu vim aqui Na própria Play Store E vim aqui E coloquei aqui É... GPS Ou dispositivos Mesmo dispositivos Vamos ver Dispositivo Ó Gerenciador de dispositivo Do Android Então você vem aqui E baixa Esse gerenciador De dispositivo Do Android E você vai testar Se de fato O teu GPS Está funcionando Se teu GPS Estiver funcionando Aqui Nesse aplicativo E encontrar lá O teu endereço Ó Podem ver que aqui Eu estou na rua Irati Acho que é isso mesmo Eu estou na rua aqui Na rua Nem sei que rua Que é essa daqui Mas bom Enfim Está aqui nessa rua Né Aqui ó Vamos ver como é Que é o nome da rua Rua Joaquim Caetano Rua Joaquim Caetano Da Silva Ou seja Eu estou aqui Na rua Joaquim Caetano Da Silva Né Nessa quadra aqui Esquina com a Irati Com a Vieira Fazenda Realmente Eu estou reconhecendo Essa quadra Né Realmente O celular Está aqui nesse momento Ok Então beleza Está funcionando O meu dispositivo Fechou cara Meu dispositivo Está funcionando Então É só eu colocar Um e-mail No gerenciador de dispositivo O dia que eu perder ele E verificar onde ele está E até o endereço próximo Colocar ele para vibrar Com o 3G Em outro celular Fazendo o log Em outra coisa É Eu falei ok E daí foi o negócio ali Certo Agora eu vou fechar aqui Beleza Então Aqui eu tenho certeza Que meu GPS Está tudo ok Está tudo funcionando Então você vai ter Também a certeza De que Para você aí Vai estar funcionando Certo Então o gerenciador de dispositivos Do Android Né Eu achei muito bacana Ele funciona realmente Você consegue localizar Onde está Então se funcionou Rastreio meu celular Muito bem Mas só isso É óbvio É para rastrear Teu celular Caramba Você coloca a conta Que você registrou Teu celular E você vai registrar E você vai pegar Outro celular De um amigo teu Vai fazer o login Naquele lá Na conta E vai rastrear Onde que teu celular For parar Se ele for roubado Ou alguma coisa Do gênero Tudo bem Então Vamos lá A princípio Aqui É isso Não tem mais nada Para falar Sobre as ideias E É só galera Aí vocês Excluem Né Vocês simplesmente Vão Excluir Ou Vocês vão simplesmente Excluir O aplicativo Do Pokémon Go Vão Deixar Tudo liberado E não tem mais nada Para fazer Para você arrumar Até o GPS Depois que você Teve a certeza Com o aplicativo De GPS Que estava funcionando Né Aí infelizmente É só isso Que vocês podem fazer Aqui ele diz Outra coisa aqui Que tem um Ah Mais uma dica também galera Deixa eu ver se o vídeo Não ficou muito grande Bom enfim Ficou bem grande É que Você tire a conta E tente logar com outra conta Mas de novo Como o problema Aqui Tá dando Isso no mundo inteiro Até no Japão Aqui existem relatos De pessoas que estão jogando No Japão E realmente Não deu certo Outra coisa também É Referente aos serviços Né Ele foi aqui no pessoal Localização Serviços de localização Históricos Local do Google E ele deixou Para que fosse Funcional Daí o cara falou assim Também não funcionou Sabe Tipo É Deixar lá permissões Sempre permitir Esse aplicativo E daí Desse rapaz aqui Funcionou Certo Às vezes é Configuração mesmo Você vai aqui em aplicativos Sei lá Vamos usar aqui App do Google É Ó Tem desativar Desinstalar Mostrar notificações Gerenciar Sei lá Gerenciamento especial Limpar cache Mas tem um Algum lugar aqui Que você tem que fazer É Aí ó Limpar dados de pesquisa Do Google Limpar todos os dados Para você dar Autorização Para esses aplicativos É Fazerem É Como é que eu posso explicar Para esses aplicativos Aqui Terem uma certa Autorização Para você Estar Instalando E tudo mais Mas ele sempre pergunta Assim quando você instala Ele diz assim Esse aplicativo Está pedindo Autorização Você deseja autorizá-lo Ele vai mexer Na tua configuração Do GPS Na tua câmera Etc Etc Então a princípio Eu acho que não tenho Mais nada para falar Outra ideia Que é a quarta ideia É a conta Você tentar com outra conta Acessar Pokémon GO A quinta ideia É você aguardar mesmo Sair algumas atualizações Futuras Aqui o rapaz Diz que está no Japão Jogando durante 3 semanas E até agora Esse problema também Está a mesma coisa Então infelizmente O jogo está cheio De problemas De conexão com GPS Ainda está muito falhado Não tenho mais Nenhuma ideia Se você tiver Alguma outra ideia Que não foi Essas 5 faladas Deixe nos comentários Aqui abaixo Eu espero que eu tenha Ajudado vocês Desculpe a irritação Desculpe aí Se você tem aí O iPhone 5 O iPhone 6 E realmente não funciona O rapaz ali Também Diz que finalmente Conseguiu aqui Deixando a localização Em off Voltando E ativando também As configurações De privacidade Que eu posso mostrar Aqui no meu celular Para vocês Que acredito eu Que tem até isso Em algum lugar Idiomas de entrada Acessibilidade Impressão Acho que é em segurança Você vai na aba de segurança E procura aqui Se tem alguma coisa Administradores dos dispositivos Fontes desconhecidas Tem isso também Galera Isso daqui é uma outra ideia Interessante Porque quando eu tentei Tá certo Deixa eu ver se eu acho A configuração que o rapaz Falou ali Que é na privacidade Vamos ver No Android Settings Settings No caso é configurações Vamos ver se eu acho Privacidade aqui É meio difícil de mexer Eu não manjo muito Vamos ver aqui Privacidade Ó Não tenho Privacidade Locais de serviços Serviços de localização Acho que seria isso Permitir locais de quitício Localização de ponteiro Verificação Não Acho que é isso daqui Serviços de localização Tá em alta precisão Acho que não Tem aqui o histórico Também Esse histórico De localização Seria interessante Vocês deletarem Ou vocês ativarem Ó O meu tá desativado Vocês ativarem também O histórico de localização Seria interessante Vocês estarem fazendo isso Ó No meu aqui Histórico de localização Aqui ele tá ativado Outro dispositivo nessa conta Né Eu posso tá excluindo Vocês podem excluir O histórico de localização E ativarem de novo Pra ver o que que acontece Serviços né No caso aqui Location Services O único que eu tenho aqui De serviços de localização É no histórico mesmo Então Não sei se pode ser É No privado aqui No mais aqui Deixa eu ver o que mais que tem É Outra situação também É Algumas redes de celulares É Às vezes você tá usando Dados E você tá com o aplicativo ligado Cara Desliga o aplicativo Depois ativo dados Certo Ativo O uso de dados Porque você quer usar 3G E antes você ficava só no Wi-Fi Aí você Com o dado desativado Sei lá Entra no teu WhatsApp Com 3G E daí abre o aplicativo Do Pokémon GO Também E verifica se vai fechar a conexão Certo Se fechar a conexão Beleza Se não fechar Daí paciência É Outra situação também Que a galera também Tava falando Que é outra ideia É tentar Rodar em modo avião Mas aí você vai desativar Ativa o modo avião Instala Desinstala E volta pro modo avião De novo Certo Então Assim É Pra Finalizar o vídeo De vez que o vídeo Já ficou muito gigante É o seguinte É Testa outro aplicativo Que funcione o GPS Certo É Aqui ele diz Carregue os mapas do Google Então eu acho que a melhor maneira É vocês simplesmente Instalarem um aplicativo de GPS O location lá mesmo Tá Localização Ou dispositivos O nome do aplicativo é dispositivos Você vai lá no Google Store No Google Store Você vai lá na Play Store E você simplesmente Coloca lá Localizar Ou dispositivos Certo Então aqui Você vai Baixa esse aplicativo Tá Rastrear celular pelo número Mas baixa aqui O Rastreador GPS É só pra você ter Um aplicativo Pra Isolar Que o teu GPS Está funcionando E o defeito É no aplicativo Do Pokémon GO Ok Depois de todas Essas ideias Se você teve outra ideia genial Se você fuçou E deu certo Cara Parabéns Mas agora Se não funcionou nada Então Infelizmente Você vai ter que Realmente Esperar E aguardar Sair uma nova versão Porque a gente Não tem mais o que Fazer Pra resolver Esse Esse Fail Detection Location Que provavelmente A pessoa não estava Com o local habilitado Porque aqui Ele está Tentando detectar A localização Tá Então A localização Seria Você habilitar Você ir lá No teu celular Deixa eu mostrar Aqui de novo Você ir lá No teu celular E habilitar A opção Localização Você ligar E deixar em alta Precisão Que seja Whatever É você Ir lá também Em modo Opção de desenvolvedor Cara Como que você vai fazer Pra habilitar Essa opção De desenvolvedor No teu modelo Você vai ter que Procurar no Google E tirar Locais Fictícios Você tirar Desabilitar Se o teu celular Que já estiver Desabilitado Ok Deixe em localização Ativado E por último O problema Seria o sinal Não encontrado Do GPS Que daí Vai ficar Mais complicado Porque Se outro aplicativo Funciona Né Em GPS E só o Pokémon GO Então A gente aí Tem É um problema No sinal E nas configurações Habilitadas Do aplicativo Que dê certo Desinstale E tente instalar Novamente Limpe Limpe os históricos De De Ah Esqueci o nome Da palavra Limpem Limpem os históricos De rede Do próprio aplicativo Também Né Vocês vão achar Aqui em App Geralmente Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Eu tô mexendo Aqui ó Você vai achar Em aplicativos Ou app No meu caso E vocês vão verificar Ali Que eles vão ter Um histórico Sei lá Eu posso clicar Aqui nesse daqui Do Brim E limpar O cache E limpar os dados Em último caso Vocês desinstalem Pokémon GO E tentem instalar De novo Com o GPS ligado Com todas as configurações Feitas E verifiquem Se ele vai Funcionar Infelizmente É isso Que eu tenho Pra passar pra vocês É só uma ideia Demorou aí 26 minutos O vídeo ficou muito grande Mas eu espero Que vocês tenham entendido Que vocês não me punam Ou não me agridam Não me batam Porque a gente já não tem mais ideia E eu não sou do suporte Pra tá Resolvendo Esse tipo de problema Em Pokémon GO Eu sei que todo mundo Fica reclamando Nos fóruns E todos tem um problema E ninguém sabe Como arruma De fato Só fala Faz isso Faz isso Faz aquilo E na verdade Não funciona Gudu Por que que você Não fez Pro iPhone Bom galera Infelizmente Acredito que seja O mesmo caminho Só que as opções E eu não tenho Um iPhone Pra tá fazendo E o vídeo Já ficou muito 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 Grande Então Paciência Aqui eles dizem Mude o Bluetooth Para off Wi-Fi Pra modo on No seu modo avião Aí coloque Pra modo off Modo avião Volte Tudo de novo Reinicie O seu telefone Dê um double check Na localização E tudo E deixe tudo Habilitado Possivelmente E verifique Se o servidor Do Google Maps Está funcionando No seu celular E principalmente Se Eu não sei Como que vai fazer Pra baixar aqui O Google Maps Tá Eu não sei mesmo Então Play Store Sei lá Posso colocar aqui Maps Por exemplo Eu vou digitar Aqui Maps Ou Mapas Tá Então Aqui ó Mapa, GPS Transporte Público Ó Maps Será que isso daqui É abrir Ó Eu tenho o Google Maps E nem sabia Cara Voa lá Opa Bem vindo Aceitar e continuar Você concorda Com nossos termos Tudo bem Aceitar e continuar Então Eu nem sabia Que eu tinha Google Maps Mas eu tenho E está funcionando No Google Maps Cara Está funcionando Olha só Que delícia Que maravilha Cara Eu nem sabia Que eu tinha Google Maps No meu celular Mas tem Está funcionando A flechinha está bem No local Aqui onde eu estou Mas eu não consigo Dar zoom Vamos dando zoom 1, 2, 3 Aí ó Que delícia Comidas e bebidas Perto de mim Agora se eu tivesse aqui Ah mas eu estou Na Austrália Por que eu estou Na Austrália Eu não sei Né Mas para mim Achar esse aplicativo Aqui ó Será que eu conseguiria Encontrar Se eu tivesse Em outro celular Será Mas eu teria Que adicionar E teria que achar Aquele outro lá Para ver Onde que está O aplicativo Mas daí Eu faço um login De outro jeito Então Está funcionando No Google Maps Está funcionando Então pessoal Acabou Se o GPS funciona No Google Maps Dá para funcionar No Pokémon GO Caso contrário Algum defeito No próprio Pokémon GO E nós temos Que tentar aí Melhorar o máximo Possível Certo Me desculpe Se o vídeo Ficou muito gigante Mas Pokémon GO Acabou de ser lançado Está no Está no Open beta Muitos problemas Virão E muitas atualizações Também Então está aí As minhas ideias Para vocês Consertarem Demais problemas Se você fez Alguma pergunta E não assistiu O vídeo inteiro Sobre conexão Eu já expliquei Para vocês Que Não lançou ainda Ou se lançou O servidor Pode ser visto Em outro site Que o link Está na descrição De um outro vídeo Meu Que é esse site É esse vídeo aqui Estátua do servidor Tá Mas acho que Eu não coloquei Nem o link aqui Enfim Vou colocar o link Agora Já que esse vídeo Ficou gigante E eu não estou Nem aí Vamos colocar Aqui o link Pokémon GO Server Status Beleza E vamos lá Vamos ver aqui Enfim Chegamos ao fim Blá 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 Vamos editar Aqui o vídeo Já que o vídeo Ficou grande mesmo Eu não estou Nem aí Lazário Link Status Server Eu não sei Se esse servidor Está online Se está offline Se isso daqui Não é fake Mas enfim É isso Obrigado por terem Assistido até aqui Se você gostou Curta e compartilhe Para mais vídeos Do nosso canal Dúvidas, críticas E sugestões Nos comentários Desse vídeo Aqui abaixo E também No meu perfil Do Facebook E no Twitter Galera Certo Obrigado Até o próximo vídeo E fui Cara Deu um trabalhão E aí